OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 7 DE FEVEREIRO O TÍTULO DE HOJE É ALÍVIO LEITURA BÍBLICA MATEUS CAPÍTULO 4 DO VERSÍCULO 23 AO 25 VERSÍCULO CHAVE JESUS CHOROU JOÃO 11 35 Quando planejamos nossa vida, geralmente gostamos de visualizá-la de maneira muito tranquila. Se pensarmos nela como uma espécie de supermercado, colocaríamos no carrinho apenas aquilo de que gostamos. Nunca algo como uma doença, e menos ainda a morte de alguém querido. Mas sabemos que a nossa vida não é assim. Embora seja um presente que recebemos de Deus, ela pode ser bem difícil para muitas pessoas. No tempo em que Jesus viveu aqui no mundo, ele vivenciou as lutas, os sofrimentos e os temores do povo. O texto bíblico indicado para a leitura mostra que ele percorreu a Galiléia ensinando e curando pessoas doentes que sofriam de muitos males. Já no versículo em destaque, nos é dito que Jesus demonstrou seu sentimento quando seu amigo Lázaro morreu. O que conseguimos perceber em Jesus é uma grande compaixão por aqueles que sofrem. Ele não é alguém indiferente às dores da nossa vida. No evangelho de Mateus, ele faz um convite. Mas talvez você esteja pensando, se Jesus se compadece de nós, por que ele permite o sofrimento? É uma pergunta difícil, para a qual não há uma resposta fácil. Contudo, o choro de Jesus é um sinal do quanto ele não deseja a nossa dor. Cristo não nos oferece um alívio apenas momentâneo. Ele quer nos dar a cura para todos sempre. Por isso morreu na cruz por nós. Enquanto os que creram nisto e entregaram sua vida a ele, viverem neste mundo dominado pelo pecado, a desobediência a Deus, sempre poderão enfrentar o sofrimento. Porém, chegará o dia em que tudo isso será passado. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Está em Apocalipse, capítulo 21, parte A, do versículo 4. Jesus planeja um futuro maravilhoso para seus discípulos. E por isso quer caminhar com eles desde agora. Assim, experimentarão seu eficiente alívio em sua nova vida. Jesus conhece nosso sofrimento e oferece o único alívio capaz de durar eternamente. Você ouviu Presente Diário. O devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br